E aí, gente? Hoje eu vou falar sobre o filme O Jantar, que tem o Richard Gere. E o filme começa, assim, bem chatinho, bem muito chato, na verdade, porque o irmão do Richard Gere, que por acaso é um deputado, ele é professor de história e ele é muito chato, porque ele fala com fatos históricos o tempo todo. E tudo bem, é uma coisa culta, é uma coisa legal, mas realmente o homem é insuportável. E daí a mulher dele quase não aguenta ele, e eles têm um Jantar marcado com o irmão dele pra debater algum assunto que até então fica tudo, assim, ninguém sabe de nada, sabe? E vai passando umas cenas ou outras, tu se perde, se tá no passado, se tá no presente, fica uma coisa muito confusa. Daí o Richard Gere aparece e tal, o deputado, e ele quer concorrer ao governador, e aquela coisa toda que nos Estados Unidos é muito, assim, ai, precisa de voto disso, voto daquilo, que não sei o quê. É mais, parece complexo ou mais aberto, digamos assim, né? Então vai acontecendo uma série de fatores e fica aparecendo os filhos do deputado e do irmão. Por acaso, o deputado adotou um filho negro. E os filhos de sangue deles fazem um extremo racismo, na verdade, o filme inteiro racista. O tempo todo eles fazem racismo com o coitado, e o coitado é o único que é certo. E o deputado também. Então, acontece uma série de fatores, eles fazem uma coisa horrenda, e os pais querem passar a mão na cabeça. Então acontece um monte de coisa, e eu não quero dar spoiler, mas o final do filme é aquele filme que, digamos assim, deixa subentendido, mas não te diz muito. Mas o que deu pra concluir, eu acho que é o que eu achei, que eu não posso dizer pra não dar spoiler, né? Mas, então, o filme se trata disso, assim, de lembranças do passado, fatos históricos, e fica num vai, não vai. Uma hora tu cansa, né?